Olá pessoal, sou o professor Victor de Geografia, sejam bem-vindos à nossa aula de atualidade de hoje que será sobre a guerra da Ucrânia, este conflito que está completando um ano e foi iniciado quando a Rússia invadiu a Ucrânia no dia 24 de fevereiro de 2022. Este conflito já gerou um fluxo de milhões de pessoas em situação de deslocamento forçado. Segundo as Nações Unidas, cerca de 7,4 milhões de ucranianos se tornaram refugiados em algum momento no último ano e cerca de 6,5 milhões entraram para a categoria de deslocados internos, ou seja, aqueles que foram forçados a deixar suas casas pelo conflito, mas mantiveram-se dentro das fronteiras do país de origem. Mas é importante destacar que uma parte da Ucrânia, a Península da Crimeia, já havia sido invadida pela Rússia lá em 2014. Península é uma parte do continente mais pronunciada em direção ao mar, no caso a Península da Crimeia, cercada pelo Mar Negro e pelo Mar de Azov, foi invadida pela Rússia em 2014 e a Rússia passou a armar rebeldes separatistas à Ucrânia, ok pessoal, na chamada região do Dombás desde então. Então, este conflito aqui de separatistas armados pela Rússia contra a Ucrânia já havia deixado cerca de 14 mil mortos antes da guerra do ano passado começar. No caso, na Rússia, quem está aplicando essa política externa muito agressiva é Vladimir Putin, líder do país desde 99. Ele subiu ao poder em meio a uma nação em profunda crise econômica, que ergueu a bandeira do ultranacionalismo russo, saudoso da época do império russo, império czarista, e defendendo que a Rússia deve retornar a estabelecer aquelas fronteiras de uma época em que a Ucrânia era parte do território russo. Então, Putin ficou muito insatisfeito quando em 2013, num movimento conhecido como Euromaidan, a Ucrânia se afasta geopoliticamente da Rússia. A população, buscando uma orientação mais pró-União Europeia, derruba um governo pró-Rússia na Ucrânia, gerando a insatisfação de Putin, que responde a essas grandes manifestações, esse grande movimento, justamente em 2014, logo depois de 2013, em 2014, invadindo a Crimea e passando a sustentar a rebelião no Dombás. Por que saber isso é importante para entender a guerra atual, pessoal? Porque, olha só, na guerra que começou em 2022, a Rússia invade a Ucrânia justamente a partir da Crimea, a partir da região do Dombás, mas também a partir do norte, tentando conquistar a capital da Ucrânia, que é Kiev. Mas alguém podia falar o seguinte, professor, a Rússia atacou a Ucrânia pelo território da Rússia, ok, mas também pela Bielorrússia. Como assim, professor? Porque a Bielorrússia, pessoal, também chamada de Belarus, que é o nome mais oficial, que fica ao norte da Ucrânia, ela é governada desde os anos 90 por um ditador, Alexander Lukashenko, que é aliado de Vladimir Putin. Belarus hoje é um satélite que orbita ao redor da Rússia e, por isso, pode usar. Belarus ofereceu o seu território para que as tropas russas invadissem a Ucrânia pelo norte, complementando a invasão pelo sul e pelo leste. Muitos russos também se opõem a essa guerra. Logo depois da invasão, milhares de russos encheram as principais cidades da Rússia protestando contra a invasão ao território ucraniano, mas foram reprimidos pela polícia. Milhares de russos têm saído da Rússia desde então também, muitos deles oposicionistas às políticas de Vladimir Putin. Uma coisa curiosa, Putin proibiu aos cidadãos da Rússia de chamar a guerra da Ucrânia de guerra. Segundo ele, trata-se apenas de uma operação militar especial. Essa invasão da Rússia viola os princípios mais básicos da Carta das Nações Unidas, esse documento importantíssimo do direito internacional formulado no fim da Segunda Guerra Mundial em meio ao final da luta contra o nazifascismo. No primeiro artigo da Carta da ONU, já se condena a agressão, pessoal, a qualquer tipo de agressão e dá o direito a qualquer país que está sofrendo com uma agressão por conta de outro a se defender coletivamente, ou seja, apelar para outros aliados que lhe possam fornecer armamentos que facilitem a sua defesa face a um agressor, que é o que a Ucrânia está fazendo principalmente com aliados ocidentais, armando-se para defender-se da agressão russa. Logo no começo da guerra, pessoal, dada aqui a influência da ONU nesse caso, pela violação aos princípios da ONU, houve uma votação extraordinária na ONU condenando a agressão russa contra a Ucrânia. Houve uma vitória dos votos a favor a condenar esta agressão a um país independente, mesmo que não há tanto tempo. Isto porque a Ucrânia tem uma história bem específica. Ela fazia parte do Antigo Império Russo, aqui a imagem do enorme Antigo Império Russo, meio distorcido pela projeção de Mercator, ok? mas era enorme de qualquer jeito, que diferente dos impérios português, espanhol, inglês, britânico, não se descolonizou no século XIX e começo do século XX. Ele se transmutou numa herdeira territorial, a antiga União Soviética, que herdou todos esses territórios que o Império Russo havia, as colônias do Império Russo, os ucranianos, os cazaques, os estonianos, os letões, etc. Essa população de colônias do Império Russo continuou sob controle de Moscou, que é a nova capital durante o período soviético, durante quase todo o século XX. Apenas com o final da União Soviética, nos anos 90 e 91, que a Ucrânia adquire a independência. De todo modo, Vladimir Putin defende que esses territórios que adquiriram a independência em relação ao Antigo Império Russo e à União Soviética, deveriam estar mais vinculados ao seu poder. Não é à toa que ele invadiu parte do território da Geórgia, em 2008, na região da Ossétia do Sul, alimenta os separatistas da Abecásia, na Geórgia, protege os separatistas da Transnistria, na Moldávia, mantendo a influência dele, de Putin, e da própria Rússia na região. Mas voltando à guerra, que começou em 2022, quando ocorre a invasão, uma das metas da Rússia é estabelecer uma ponte terrestre ligando os seus domínios no Dombás e na Crimeia. E, nesse caso, a cidade ucraniana de Mariupol se transformou num alvo e os civis de Mariupol passaram a sofrer com a destruição da sua infraestrutura mais básica, além das suas vidas. No dia 9 de março, houve o bombardeio de um hospital maternidade em Mariupol, trazendo já algo que continuou recorrente ao longo da guerra, ao ataque da Rússia à infraestrutura básica dos civis ucranianos. No dia 16 de março do ano passado, ucranianos, cidadãos de Mariupol, se refugiaram no teatro da cidade e escreveram no pátio do teatro crianças em russo para alertar as forças russas de não bombardear esse local, dado que havia crianças aqui. Não adiantou. No dia 16 de março de 2022, o teatro foi bombardeado, mesmo que crianças estivessem inscritos no seu pátio. Contudo, no mês seguinte, a Ucrânia conseguiu realizar uma contra-ofensiva, expulsando as forças russas que estavam assediando a capital ucraniana, que é, vejam, estavam atacando por parte da Bielorrússia, por parte da Rússia, etc. Mas em abril do ano passado, toda essa região aqui, que está em azul, pessoal, toda essa região que está em azul, são áreas que a Rússia, lá em fevereiro e março do ano passado, havia conseguido invadir, mas que a Ucrânia conseguiu repelir as tropas russas. Desde então, a guerra se concentra no sul e no leste ucraniano. Aqui a gente tem uma imagem, pessoal, de, à medida que os ucranianos foram reconquistando o território, eles puderam perceber a escala do massacre que havia sido realizado contra civis ucranianos pelas tropas invasoras. O caso mais famoso é o caso de Butch, é uma cidade que fica no subúrbio noroeste de Kiev, onde corpos de civis ucranianos estavam espalhados pelas ruas. Alguns dias depois, pessoal, em meio a essa contra-ofensiva ucraniana, a Rússia bombardeou uma estação de trem lotada na cidade ucraniana de Kramatorsk, na região do Dombás, matando dezenas de pessoas. Aqui a gente tem uma imagem, pessoal, de uma outra contra-ofensiva que ocorreu em agosto, quando a Ucrânia recupera, nunca perdeu, mas ela conseguiu manter o controle mesmo da sua segunda maior cidade, que é Kharkiv, aqui no nordeste do país. Aqui eu tenho uma imagem da cidade de Kharkiv, uma imagem bonita, mas mesmo que a Ucrânia tenha conseguido recuperar esse território, a cidade foi bastante atingida também por bombardeios russos. Só que o mesmo não pode ser dito sobre Mariupol. Essa cidade continuou sob controle da Rússia e talvez tenha, talvez não, foi a cidade mais bombardeada indiscriminadamente de toda a guerra. A Rússia utilizou aqui a tática de destruir completamente a infraestrutura civil da cidade para tentar incentivar as pessoas a mostrar que não haveria nenhum tipo de chance de vencer a Rússia nessa guerra. Essa tática de destruição completa do tecido urbano é o que a Rússia já havia feito em Grosny, na Chechênia, nas guerras da Chechênia no final dos anos 90, em Alepo, na Síria, dado que a Rússia é uma aliada da ditadura síria de Bashar al-Assad. Lá em novembro, a Ucrânia consegue recuperar mais algumas áreas próximas de Kharkiv, como Izium, onde foram descobertos diversos centros de tortura e detenção clandestina de civis por parte também das tropas invasoras. Então foi se acumulando em meio a essas reconquistas ucranianas uma série de crimes contra a humanidade e indícios de crimes contra a humanidade cometidos pelas tropas invasoras. A Rússia também foi atingida e aí foi algo de causar perplexidade pela destruição, uma resposta ucraniana a uma ponte que a Rússia havia construído entre ela e a Crimeia quando ela anexou lá em 2014. No dia 8 aqui de outubro essa ponte foi destruída e atribui-se a destruição a um ataque ucraniano e a Rússia respondeu a isso ultrapassando aqui a fronteira da guerra apenas aqui nesse fronte leste e sul e bombardeando infraestrutura civil por todo o território ucraniano principalmente de energia de abastecimento de gás desse tipo de coisa aqui a gente pode ver todos os pontos que estão numa cor meio rosinha são os pontos do território ucraniano em que a Rússia tem atingido destruído infraestrutura civil utilizando mísseis de longo alcance mísseis de cruzeiro ou também mísseis balísticos ok pessoal ao mesmo tempo a Rússia andou mais um passo aqui a ser condenada pela esfera internacional anexando segundo ela própria oficialmente parte do território ucraniano segundo a Rússia agora as províncias ucranianas de Luansk Donetsk Zaporizhia e Kersom fazem parte do próprio território russo mesmo que a Rússia em meio à guerra ainda não controle completamente todas essas regiões apenas a de Luansk está quase completamente sob controle da Rússia que chama esse território os ultranacionalistas russos chamam esse território de Nova Rússia tentando legitimar com esse nome que isso aqui não diz respeito à Ucrânia e alguém poderia perguntar professor e hoje dado um ano da guerra como que está o fronte do conflito como eu disse para vocês concentra-se aqui no sul e no leste recentemente lá no mês de novembro a Ucrânia conseguiu fazer uma nova recuperação de território na região de Kersom que é uma grande cidade ucraniana e agora a área mais quente do conflito é justamente aqui na região do Dombás centrado o conflito ao redor da cidade de Bakhmut mas saindo aqui do campo de batalha da guerra indo para repercussões internacionais um dos fatores de repercussão aqui é a questão da alimentação no planeta sim porque a Ucrânia pessoal é um grande exportador de alimentos a gente pode ver aqui a participação dela grande na exportação de óleo de girassol milho cevada trigo porque é um território com grandes planícies com solo de Ternozion muito fértil e vários países às vezes de um clima mais seco do Oriente Médio do Norte da África dependem muito da importação de alimentos da Ucrânia para conseguir manter suas populações como o Líbano no Oriente Médio Tunísia Norte da África e até o Paquistão no Sul da Ásia o que aconteceu foi que com o início da guerra a Rússia bloqueou o litoral ucraniano impedindo a passagem de navios que pudessem exportar os alimentos isso lá em fevereiro ok só em julho depois de um acordo mediado pela Turquia e aí foi um grande erro dos Estados Unidos em não querer mediar esse acordo acabou ficando os lucros do acordo de ser um líder com o Erdogan o líder autoritário turco mas enfim depois de um acordo mediado pela Turquia em julho do ano passado a Rússia aceitou abrir um corredor para que os navios que exportam grãos ucranianos possam passar mas a Rússia vive ainda ameaçando em fechar esse corredor humanitário porque o escoamento dos grãos ucranianos interessa a população do planeta como um todo mas em meio a essa situação quem continua vendo Putin ainda com bons olhos quando você olha na escala da Europa em geral a centro-esquerda e a centro-direita europeia esconderam completamente a invasão da Ucrânia pela Rússia só que o setor da direita nacionalista europeia em geral é mais próximo de Putin em figuras como Viktor Orban que governa a Hungria Marine Le Pen que tenta chegar ao poder na França já há algum tempo Mater Sarvini que governou a Itália durante alguns anos e o partido AFD na Alemanha isso não era por menos pessoal Putin quando você olha os discursos dele um dos autores que os intelectuais que ele mais venera e admira é Ivan Illin um autor russo que já morreu há muito tempo mas que é um antigo admirador do fascismo de Mussolini por exemplo que governou a Itália desde os anos 20 até os anos 40 então é nesse tipo de caldo ideológico que está mesclado o regime de Vladimir Putin que governa já tendo cooptado muito do parlamento da imprensa e do judiciário russos colocando-os todos aos seus pés ao mesmo tempo a Rússia detém uma certa retaguarda de defesa na esfera internacional vinculada à China de Xi Jinping a China não está ajudando a Rússia no esforço de guerra diretamente com o envio de armas mas em geral mantém ainda uma certa defesa do regime de Putin mas é importante que a gente perceba que há sinais de que essa relação esteja ficando mais complicada principalmente depois que a Rússia reforçou o bombardeio a infraestrutura básica de energia de saúde da Ucrânia e a China foi se afastando um pouco mais dessa relação tão próxima passando a dar indícios de condenação das atitudes de Vladimir Putin um dos principais argumentos usados por Putin para justificar essa guerra é o fato de que no pós-guerra fria a OTAN aliança militar ocidental expandiu-se e foi incorporando novos membros ao longo da Europa e que a invasão da Ucrânia seria uma forma da Rússia se defender contra a expansão da OTAN a questão é que a OTAN já há um certo tempo se comprometeu a não aceitar que a Ucrânia entre para a organização mesmo que a Ucrânia tenha em algum momento solicitado isso a OTAN já disse há algum tempo que não aceitaria dissolvendo aí esse argumento de Vladimir Putin o que aconteceu foi que a própria invasão dele à Ucrânia que está reforçando o papel da OTAN na Europa porque países que adotavam uma política mais neutra como a Suécia e a Finlândia que não estavam na OTAN agora estão pensando em entrar na organização a Ucrânia não entrará Volodymyr Zelensky que é o atual líder ele sabe que para conseguir um acordo final para esse conflito entrar na OTAN não está em cogitação a própria OTAN não quer isso mas a Ucrânia busca a Ucrânia que está aqui entrar no bloco da União Europeia que é um bloco econômico o que lhe garantiria mais prosperidade econômica nos próximos tempos de indicação de leitura final dessa aula pessoal nós temos o livro Na Contramão da Liberdade de Timothy Snyder que fala sobre a ascensão de Vladimir Putin na política russa e dos tons ideológicos de suas defesas mas também toca muito no ponto da ascensão de Donald Trump um líder bastante autoritário nos Estados Unidos e outra indicação de leitura do livro da ganhadora do Nobel de Literatura Svetlana Alexievich Vozes de Tchernóbio sobre o desastre nuclear de Tchernóbio que se localiza atualmente na Ucrânia na antiga Ucrânia soviética na época mas atualmente na Ucrânia mas que atingiu muito a Bielorrússia o país a região ao norte de onde ela provém claro na Bielorrússia em meio a ditadura de Alexander Lukashenko ela não pode pisar no país afinal é uma voz dissidente e o livro é um livro muito interessante mas fechando essa aula pessoal não poderíamos esquecer de falar sobre o desastre que ainda que está estamos ainda vendo as suas consequências no litoral de São Paulo principalmente no litoral norte de São Paulo com as fortes chuvas que acometeram essa região é com cerca mais aí de 40 mortos já confirmados principalmente no município de São Sebastião e aqui gente a quantidade de chuvas foi tão grande que é um novo recorde nacional registrado claro de pluviosidade em menos de 24 horas que ocorreu em Bertioga nessa região do litoral aí de São Paulo com 682 milímetros São Sebastião ficou muito próximo inclusive em Bertioga foi que em 15 horas houve esse acúmulo de chuvas o recorde anterior havia sido em Petrópolis no Rio de Janeiro ano passado em que houve muitas chuvas e também um número grande de mortos naquele desastre que já havia cometido o Brasil naquele momento e que é um resultado não apenas de características ambientais de quantidades de chuvas mas também pela falta de planejamento urbano pela falta de responsabilidade das autoridades nos momentos devidos em organizar um tecido urbano que esteja mais preparado para esse tipo de ocorrência desastrosa fechando a nossa aula pessoal com o tema principal aqui da guerra da Ucrânia e o seu resumo a invasão ocorreu no ano passado aí na virada de 23 para 24 de fevereiro com a Rússia atacando a Ucrânia pelo norte pelo sul e pelo leste a Rússia já havia ocupado a Crimea ucraniana em 2014 e passado a armar rebeldes separatistas na região do Dombás a Ucrânia em abril conseguiu repelir o ataque ao norte revelando crimes cometidos pela Rússia contra civis em Butchia por exemplo a guerra se estabilizou a Ucrânia conseguiu manter o controle sobre sua segunda principal cidade Kharkiv mas a Rússia conseguiu conquistar Mariupol uma cidade intensamente bombardeada desde então a Ucrânia conseguiu recuperar alguns territórios como Kherson e a guerra se concentra agora na região do Dombás é importante destacar pessoal o drama dos refugiados ucranianos mas não esquecer dos deslocados internos pessoas que também tem de deixar suas casas por conta do conflito mas continuam vagando dentro do país do país Obrigado.